Fala, Dropshippers! Então você vê várias vendas entrando na sua loja, mas depois você percebe que a maioria são boletos e pior, que os clientes que geram esses boletos não pagam, mas não mais. Com o aplicativo Boleto Recovery, você recupera esses boletos que não seriam pagos e o melhor de tudo, sem trabalho, sem esforço, sem burocracias, o nosso aplicativo recupera esses boletos enquanto você pode focar nas outras coisas do seu negócio. E o melhor também é que você tem 14 dias de teste gratuitamente, o link vai estar aqui na descrição e com uma venda o app já se paga. Hoje eu tenho muito orgulho, eu tenho muita gente que é meu aluno que está ensinando também, inclusive ontem mesmo eu estava incentivando o cara que vai começar a postar conteúdo, que ele falou, cara, mas eu não estava me sentindo ainda confiante em postar conteúdo porque eu não estava tendo resultado muito bom, mas agora eu estou tendo, ele está faturando, por exemplo, R$400 mil por mês, constante já, mais de um ano. Mas para quem não vende nada, ele consegue ajudar, né? E eu vou te falar, R$400 mil, constante, com margem que ele está tendo, está boa demais, velho. É porque também muita gente enxerga só os tops, você tem que enxergar também os tops, mas tem que saber que esses tops não chegaram lá da noite por dia, sabe? Você tem sempre, por exemplo, aí o outro que estava na mesa lá, ele falando assim, cara, não, mas eu estou faturando muito pouquinho ainda, estou faturando R$60 mil mês. Eu falei, velho, não é pouco, sabe? Não, lógico que não. Não é pouco. É que o pessoal compara muito, né? O palco, 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 o palco. Exatamente. Mas, velho, não é pouco, você está, sei lá, há um ano, menos de um ano no mercado, velho, você está aprendendo muita coisa e você tem que saber que esse resultado que você está tendo, muita gente não tem, sabe? E acaba que pelo mercado digital hoje está tão em alta realmente, a galera está com uma visão mesmo de que lucro bom é lucro de milhão mesmo, velho. lucro de milhão mês é, assim, ó, nem, sei lá, o percentual das pessoas no Brasil que ganham isso. É um negócio totalmente fora da curva. Tem que voltar um pouquinho mais para a realidade, né? É, volta um pouquinho mais para a realidade, velho, sabe? Porra, R$10 mil por mês? R$10 mil por mês tem muita gente, se você conversar com qualquer pessoa aí, tem muita gente que fala, nossa, R$10 mil por mês é muito bom, né? É que a gente acha que é muita grana. Pô, vai falar para quem ganha um salário mínimo, pô, estou fazendo R$10 mil. R$10 mil por mês, a galera já fala, nossa senhora. E a galera, a maioria do Getal fala assim, não, R$10 mil é muito pouco. Você tem que ser ambicioso, sim. A galera tem muito isso de ego, de... De ego e tudo mais. Você tem que ser ambicioso, mas você tem que saber que cada passo é um passo e você tem que curtir e você tem que ter a recompensa por tudo isso. Eu sempre tive muito disso, sabe? Cada passo é um passo e eu quero, sim, ir muito mais, mas eu também me valorizo com o que eu tenho hoje, sabe? Poderia estar ganhando mais do que eu ganho hoje, mas eu sei que eu sou totalmente grato ao que eu tenho hoje, sabe? Com certeza, cara. E se você fica também nessa nóia de querer sempre mais, você acaba não vivendo o que você tem. Não vive, exato. Eu, cara, eu várias vezes... Você só vive, cara, correndo, querendo... Só querendo mais, mais, mais. E aquele negócio, velho, vive, sabe? Principalmente, por exemplo, eu tenho filha. Cara, hoje eu prefiro muito mais ficar com a minha filha do que ficar trabalhando e ganhando dinheiro, velho. A vida não é só trabalhar, né? Não é só trabalhar. Graças a Deus eu conquistei já muita coisa, sabe? Eu sou um cara que eu gosto muito de investir realmente em patrimônio meu, então graças a Deus eu tenho muito investimento e eu gosto muito de pegar e ter o dinheiro, exatamente para usufruir das pessoas que eu amo, passar momentos bons com essas pessoas. Então eu não acho que você que está ganhando 10, 20, 30, 50 mil por mês você está ganhando pouco, não. Curta também um pouquinho. Cada conquista que você faça, cada meta que você consiga atingir, é muito bacana a gente ter metas para realmente a gente ser ali algo, para a gente traçar. E uma meta sua, né? Não pode ser largado, né? Não, você tem que ter uma meta. Eu sou assim, né? Eu tenho uma meta. Eu traço essa meta ali e eu vou atrás daquilo. E quando eu consigo, eu mesmo faço uma recompensa para mim, sabe? Então eu pego ali, eu consigo e eu faço uma recompensa para mim. Depois de eu recompensar, aí eu já começo a tracionar uma outra meta, sabe? E aí eu pego e eu falo, agora eu quero isso. E eu vou atrás. E vocês podem ter certeza, velho. E é assim que cresce. O que a gente quiser, a gente consegue. Se a gente realmente quiser. Realmente quiser essa diferença. Se você chegar para qualquer pessoa do mundo, se você chegar para a pessoa e falar assim, você quer ser rica? A pessoa vai falar sim. Qualquer uma, né? A grande maioria vai falar sim. Você quer ter um dinheiro muito bom? A pessoa vai falar que eu quero. Só que a grande maioria realmente não quer. Você quer pagar o preço? Porque se quiser, você não pagaria o preço. Você quer ficar sem dormir, trabalhando tantas horas por dia, Você vai querer realmente... Aí não. Entendeu? Então você não quer. Você não quer. Você quer algo fácil. Você quer ganhar na mega-sena. É. Entendeu? É isso, sabe? Você quer dar uma sorte ali. Exatamente. Eu vou ganhar na mega-sena. Eu vou ganhar na mega-sena. Eu vou ganhar na mega-sena. Eu vou ganhar na mega-sena.